Música Superior Tribunal de Justiça decide que após a morte do filho, mãe não tem o direito de exigir pensão alimentícia atrasada. A terceira turma do STJ decidiu que mesmo mãe sendo herdeira do filho falecido, ela não tem direito a receber os valores referentes à pensão alimentícia vencida. O mesmo vale no caso dela receber em nome do próprio ou por subrogação, ou seja, no lugar de outra pessoa. De acordo com o processo, a execução de alimentos foi iniciada em 2008, mas o filho da mulher faleceu em 2013. Em primeiro grau foi determinado o prosseguimento da ação pela mãe em nome próprio. E o Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que as parcelas já constituídas deveriam ser passadas aos herdeiros. O devedor recorreu ao STJ. No recurso ao tribunal, ele argumentou que o Código Civil não contempla a hipótese de o direito aos alimentos ser transferido a outros. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que os alimentos concebidos como direito da personalidade integram o patrimônio moral do alimentando e não o econômico, e negou o direito à mãe receber os valores. No entanto, o ministro destacou que deve ser reconhecida a possibilidade dela buscar na Justiça o ressarcimento dos gastos com a manutenção do filho falecido, que eram de responsabilidade do alimentante inadimplente. Obrigado. 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 Obrigado.